Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Hoje eu vou falar da continuidade da série Book Off, vou falar da senda do produto Match Finish. O Match Finish, para quem não conhece, ele é basicamente um polidor para superfícies foscas. Então, para quem tem quadro de alumínio ou quadro de carbono em superfície fosca ou acetinada e quer tirar aquela marca de dedo que fica da nossa oleosidade natural, está aqui a recomendação. Então, o Match Finish, basicamente você pode utilizar no quadro, pode usar no trocador da sua bike caso ele seja fosco, pode passar no seu freio, na manete do freio, por exemplo, não há nenhum problema, pode passar no aro da sua bicicleta, não deve em nenhuma hipótese passar nos discos ou na pinça de freio, mas no cubo, na área central do cubo, nos raios, no aro, não há nenhum problema. Exceções para aro speed, que utiliza sistema de sapata de freio, porque ele pode afetar o sistema de frenagem. Canote, guidão, também é aplicável. Então, processo base de utilização, você vai agitar o volume, vai aplicar com o disparador, vai utilizar um pano seco, vai deixar agir, depois tira um outro pano seco para fazer o polimento, fazer aquele brilho, deixar o brilho acetinado para proteger do contrapó também, e vai reduzir aí o problema com marca de dedo. Até a próxima utilização. O produto possui 750mm, então tem um ótimo rendimento para após a limpeza da bicicleta, e tenho aqui à disposição para vocês, então para quem tiver afim de investir, pode usar na mountain bike, pode usar na speed, não tem nenhuma restrição. E também pode utilizar em outras superfícies de alumínio, que no caso eu recomendo fazer um teste pequeno, em uma pequena área, para não afetar ou danificar a pintura deste produto ou utilização. Se você gostou do produto, vou deixar a descrição aqui da compra na descrição do vídeo, e qualquer dúvida adicional ou maiores informações, eu vou ter o prazer em respondê-los. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.